E aí, Tricolor, de volta para a News do Fluminense com duas informações importantes. A primeira delas, uma apuração exclusiva do NetFlu, do nosso repórter Paulo Brito, que dá conta do interesse do Fluminense no lateral direito, Samuel Xavier, do Ceará. Para quem não sabe, o desejo por esse jogador não é recente, vem desde agosto, notícia também apurada pelo NetFlu, mas acabou não se concretizando. O plano A era o advínculo peruano da seleção do seu país, que atua no raio valecano da Espanha, mas os vencimentos dele lá na Europa são muito elevados para os padrões do Fluminense. O Samuel Xavier era uma espécie de plano B, mas nenhuma das duas negociações vingaram. Porém, o interesse voltou com força agora no final desse ano, e a chance do Samuel Xavier jogar no Fluminense em 2021 é importante. Não dá para a gente cravar, claro, mas há o interesse e negociações estão sim em andamento. Samuel Xavier é um lateral direito de 30 anos, passagens pelo futebol paulista, jogou no paulista de Jundiaí, jogou no São Caetano, no Atlético Mineiro, no esporte. Está no Ceará desde 2018, quando foi comprado do esporte. E elaborou o contrato de duas temporadas, que terminaria agora em dezembro de 2020. Mas, como o Campeonato Brasileiro foi estendido, em função da pandemia, até o final de fevereiro de 2021, o Samuel Xavier prorrogou o contrato com o Vozão até o final de fevereiro. Então, após esse período, ele fica livre para assinar com qualquer clube, sem custos, claro, além dos salários. Então, se vier para o Fluminense, o Fluminense só vai pagar os salários do Samuel Xavier. O que você acha dessa possível contratação? É uma boa? Não é? Coloca aqui nos comentários, vamos debater. E falar também sobre uma notícia do João Garcês, jornalista, publicitário, que colocou no seu blog que o Fluminense tem interesse no Miguel Ángel Ramírez, treinador do Independiente Del Valle, campeão da Copa Sul-Americana, da última edição. Vice-campeão, quer dizer, ele não foi vice-campeão da Sul-Americana, quem foi foi o Del Valle, mas o Miguel Ángel vem fazendo um trabalho muito interessante, despertou interesse de alguns clubes, o Internacional está de olho. E segundo o Garcês, o Fluminense disputaria com o Inter. Porém, o Fluminense rapidamente enviou uma nota oficial negando qualquer contato pelo Miguel Ángel Ramírez e qualquer outro treinador, seja do Brasil ou do exterior, confirmou a efetivação do Marcão. Marcão é o treinador do Fluminense até o fim do Brasileiro em fevereiro de 2021. E, por enquanto, é isso. Eu sei que a notícia final, a nota oficial do Fluminense talvez tenha frustrado muitos tricolores que gostariam de ver um treinador estrangeiro no clube, mas a informação é oficial. O Fluminense diz que não tem interesse no Miguel Ángel Ramírez. O que você acha? Confia no Marcão ainda depois do empate frustrante com o Vasco de ontem? Tem que dar mais uma chance para ele? Contrata um treinador imediatamente? Deixa só para 2021? Tomara já com a gente, com a vaga na Libertadores assegurada? Coloca aí nos comentários, vamos debater. E eu fico por aqui. Não sei antes, pedindo você para se inscrever no canal, deixa o like para ajudar e ativa o sininho e as notificações. Gostou do vídeo? Compartilha com o seu amigo Tricolor também. Valeu? Fico por aqui. Um grande abraço. Saudações, galera. Tricolor.